Ricardo pode entrar no lugar de Sérgio Pérez em 2025? E Red Bull explorando o IA na Fórmula 1? Vamos falar sobre tudo isso agora. Camisetas excepcionais você já sabe lá na Paddock BR, cupom Ressaca F1 ou Ressaca Motor para desconto e frete grátis. Tem promoção de polo e tem também chaveiro para quem fizer compras acima de R$199. Tem jogos e gift cards na Instant Game, grandes lançamentos, vários jogos, o seu game favorito está lá, entra pelo link na descrição que você ainda ajuda o canal. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos começar com o Daniel Ricardo, virou motivo de muitos vídeos aqui no canal, Ricardo ultimamente por causa dessa possível saída dele, ainda precisamos de uma confirmação por parte da Red Bull. De qualquer forma, Ricardo foi até perguntado sobre o seu futuro e se ele poderia até mesmo ser um reserva na Red Bull e está tendo uma teoria de que ele poderia até mesmo entrar no lugar do Sérgio Pérez. Se eu não me engano, um dos membros comentou isso e começaram a sair matérias, inclusive, perguntando ao Ricardo sobre isso. Basicamente, o cenário aqui é o quê? Ricardo estaria saindo agora para dar espaço para o Lawson, para o Lawson poder treinar e a Red Bull fazer uns testes, ver quem performa melhor. E se o Lawson for muito bem, ele vai direto para a Red Bull no lugar do Pérez, caso contrário, fica ali na Vicarb junto do Tsunoda e a vaga do Pérez estaria sendo ameaçada, tanto pelo Lawson quanto pelo próprio Daniel Ricardo. É claro que o tom de despedida do Ricardo no último grande prêmio dá a entender que ele não está sabendo de nada no sentido de poder ir para a Red Bull. Mas em entrevista pós-corrida, ele falou que não aceitaria um papel de reserva da Red Bull no ano que vem. Isso vem na esteira do Christian Horner falar que ele vai continuar fazendo parte do grupo Red Bull, então deu a entender que a Red Bull pretende manter o Ricardo de alguma forma, seja como piloto reserva ou, quem sabe, até mesmo patrocinando o Ricardo em alguma outra categoria. O ponto-chave é, o Ricardo não quer ser piloto reserva. Para ele fazia sentido ser piloto reserva quando saiu da McLaren, porque ele tinha ainda a possibilidade de ir para a Red Bull, e ele mesmo fala isso na entrevista, que era uma situação que ele e o Pérez sabiam que seria corrida-corrida, então dentro da Red Bull já tinha esse aviso confirmando as teorias da época, que o Pérez estava sobre aviso e tudo mais, então o Ricardo confirma essa informação de que tanto ele quanto o Pérez estariam sendo avaliados corrida-corrida, porque o Ricardo fez um excelente teste da Pirelli com a Red Bull, e isso abriu os olhos da Red Bull para, pô, talvez valha a pena a gente trazer esse cara de volta. E a gente sabe que o Ricardo precisa de um carro muito na mão para poder performar, e o carro da Red Bull, em tese, é um carro na mão, é um carro que ele consegue se adaptar, tem bem mais downforce, então ele conseguiria extrair mais desse carro, ele conseguiria ter performances mais chamativas. A tal teoria de que ele pode entrar no lugar do Pérez não é tão absurda assim, considerando que a Red Bull não tem quem contratar, essa é a verdade. O Pérez pode até ficar a temporada 2025, mas na prática a Red Bull está sim querendo se livrar dele, até porque tem performado muito mal em 90% das corridas, e isso está fazendo diferença no Campeonato de Construtores. Como não tem ninguém para botar no lugar do Pérez, você poderia arriscar o Daniel Ricardo ou o Leon Lawson. O Ricardo é um cara que você já sabe como ele funciona, e ele já tem conhecimento de como funciona o carro da Red Bull, porque ele andou lá, você tem ainda muito daquele conceito de um carro de muito downforce, muita pressão aerodinâmica, ele sabe o estilo que a Red Bull gosta de construir carros, então em tese, seria um casamento fácil de você arranjar, um casamento que tem tudo para dar certo. Ele seria um segundo piloto muito mais constante e pontuável do que o Sérgio Pérez, tudo isso, claro, em teoria. Então eu não ficaria surpreso de ver o Daniel Ricardo no lugar do Sérgio Pérez, caso a Red Bull realmente decida isso. A Red Bull está começando a flertar com o George Russell. Algumas declarações públicas, o Toto Wolff também já deu declaração pública falando ó, isso aí é só ele querendo estabilizar a gente, porque o Russell fica sem contrato em 2026, então a Red Bull já está olhando para 2026 no sentido de quero chutar o Pérez, não sei se vou ter Ricardo ou Lawson, e o Verstappen também está uma incógnita, porque ele vive ameaçando o que vai sair da categoria, ainda mais agora que está sendo, entre aspas, perseguido pela FIA. Tem também esse flerte com a Mercedes, e aí seria uma troca o Russell pelo Verstappen, né, porque o Russell ficaria sem vaga já que o Antonelli é um novo queridinho. Então tem muita coisa acontecendo nesse mercado que pode diretamente impactar o Daniel Ricardo, Sérgio Pérez, o grupo Red Bull e também a Mercedes, a gente vai ficar atento, buscando saber os detalhes, vamos esperar novas informações. Quero saber a sua opinião, você colocaria o Daniel Ricardo no lugar do Pérez? Você colocaria o Lawson no lugar do Pérez? Você manteria o Ricardo na Vicarb? Enfim, o que você faria? Diz aí nos comentários. Vamos falar sobre inteligência artificial na Fórmula 1? Christian Horner deu uma entrevista bem legal, você confere aí na descrição, sobre a inteligência artificial, ele afirmou que estão sim aplicando inteligência artificial e machine learning, que é o aprendizado de máquina, em uma tecnologia de ponta, e estão utilizando nas simulações, e como estão se preparando para os grandes prêmios. E é uma tecnologia fascinante, que estão explorando apenas a pontinha do iceberg dela, apenas a superfície, e todos os dados têm permitido a Red Bull fazer decisões da melhor forma possível, tomar decisões da melhor forma possível, de acordo com o Christian Horner, ainda mais que estão tendo o período de teto orçamentário e desenvolvimento escalonado, então todo e qualquer dado a mais que você conseguir, acaba sendo importante. O que eu quero conversar com vocês aqui? Que a Fórmula 1 se utiliza de máquinas, né, e computadores, isso nós sabemos há anos e anos e anos, não é de hoje que a categoria está modernizada, está computadorizada, vamos assim dizer. A questão é, utilizar a inteligência artificial no nível que ela se encontra hoje, nos mais diversos trabalhos e áreas, você começa a ter um leque de opções que antigamente não tinha, coisa de dois anos atrás você não tinha isso. E a precisão desses dados pode sim ser importantíssima para a Fórmula 1. Só que aí tem um contraponto que eu queria colocar com vocês, o desenvolvimento tecnológico é uma coisa, é sempre bem-vindo, sou super a favor, sou um cara que gosto muito da tecnologia e do que ela vai se apresentando e o nível que ela vai melhorando, né, a rapidez com que isso acontece. Só que quando se trata de esporte, eu acredito que nós precisamos ter alguns limites, assim como eu falo para vocês de teto orçamentário, limite de desenvolvimento lá do túnel de vento e tudo mais, porque no esporte você precisa ter, antes de qualquer coisa, competição. Depois vem o desenvolvimento tecnológico, eu pelo menos vejo dessa forma, tem gente que acha que a Fórmula 1 é só um laboratório e pronto, morre aí. Se a IA começar a tomar conta da Fórmula 1, daqui a pouco você não vai ter mais estrategista, você não vai ter mais engenheiro, você não vai ter mais nada, porque ela vai fazer o carro sozinha, ela vai fazer as estratégias da corrida, você vai ter algo extremamente robotizado. Você vai perder ainda mais o fator humano da Fórmula 1. O pessoal mais saudosista, que leva as coisas ali para a década de 80, 70, lembra que o piloto ia lá e mexia no carro junto com os mecânicos, ele precisava pegar os dados ali e ele ficar analisando, pô, preciso melhorar em tal lugar, tal, você não tinha tudo tão automatizado como hoje em dia, que você já sabe onde o carro está com problema, qual parte não está funcionando, não sei o quê. Não, antigamente era uma coisa mais romântica, né? Era uma coisa que até gerava uma discrepância muito grande entre um carro e outro, porque às vezes um piloto descobria um acerto ideal, tal, e o outro não, e ficava, assim, uma diferença muito grande. Hoje em dia os carros já são muito mais próximos em performance, então existe os prós e os contras, né? Nós temos os prós e os contras desse tipo de situação. Eu acredito que a IA não pode tomar conta. Se eles já estão utilizando para simulações e tudo mais, ok, beleza, mas aonde vai parar isso? Daqui a pouco a Hannah Schmitz vai ser demitida porque a IA já vai fazer o trabalho dela? Eu só estou citando um exemplo, tá, gente? A construção do carro vai ser feita toda por IA, os engenheiros só vão ficar ali para caso tenha um ou outro detalhe que precise ser ajustado? E essa não é nenhuma ideia absurda não, tá, gente? Se você se lembra bem, em 2010, aquelas equipes menores que acabaram saindo posteriormente porque faliram, não tinham túnel de vento, eles faziam o seu carro totalmente computadorizado. Era baseado numa inteligência artificial mais limitada da época, mas era uma inteligência artificial. E para você ver, fizeram um carro de Fórmula 1? Era lento? Era, mas ainda assim, era um carro de Fórmula 1 funcional e agora com a evolução da inteligência artificial, eu não duvido que consigam fazer um carro extremamente competitivo. Então você gosta disso? Você acha que é necessário a Fórmula 1 permitir uma introdução sem limites da IA ou você acha que ela precisa ir colocando uma barreirinha? Me diz aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada sobre Fórmula 1 aqui. Teremos vídeos especiais nesse período sem corridas. Não perca aqui no canal. Um grande abraço, valeu e falou!